Nós vamos falar agora de um acidente grave que aconteceu ontem por volta ali da hora do almoço, ali no Setor Oeste, na rua R17 com a R11. Nós temos as imagens desse vídeo, você vai perceber um acidente que acabou matando uma pessoa. Olha só, esse acidente foi fatal. Um jovem de apenas 21 anos de idade, o Lucas Lourenço Fleury, que fez aniversário no final de semana, acabou morrendo neste acidente. Por isso, a gente trouxe aqui a delegada Nilda Andrade, que ela investiga os crimes de acidentes de trânsito. Eu quero saber dela primeiro. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Ordevá. Boa tarde, Luciana. De acordo com aquela imagem, quem é que estava errado? Bom, segundo a delegacia, compareceu ao local, iniciamos levantamentos e ficou comprovado que o condutor do Corolla, ele invadiu a sinalização de pare, ele já estava adentrando a via quando ocorreu o acidente com o motociclista. Nós estamos também analisando, porque parece que o condutor da moto também desenvolveu uma velocidade elevada. Mas o fator determinante foi a questão do Corolla não respeitar a sinalização do pare e adentrar na via obstruindo o curso do motociclista. É mais uma imprudência que custou a vida de uma pessoa, de um jovem de 21 anos. Esse motorista também é jovem desse carro, ele teria ignorado completamente esse sinal de pare. E tem algum exame que comprova se estava ou não embriagado? Não, no momento lá, ele foi submetido ao teste do etilômetro e constatou que o resultado foi negativo. Então, ele não estava embriagado no momento do acidente, o condutor do Corolla. Agora, nós temos a testemunha presencial do condutor do Pajero, que estava aguardando para fazer a travessia quando o condutor do Corolla invadiu a sinalização e provocou o acidente. Agora, ou seja, ele não respeitou o sinal de pare, isso custou uma vida. O que vai acontecer com ele, delegada? Agora, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo no trânsito, cuja pena é de até 4 anos de detenção. Nós vamos agora ouvir testemunhas, aguardar o laudo pericial, concluir a investigação e remeter ao Poder Judiciário para aplicação da lei penal. Delegada, a senhora que trabalha sempre com essas investigações, o que esperar desse trânsito de Goiânia? Porque todo final de semana, principalmente nos finais de semana, a gente tem esses registros absurdos, inclusive com mortes dentro da cidade. Sim, é um absurdo que somente em Goiânia este ano já faleceram 194 pessoas, ou seja, é um número muito elevado. 194 mortes? Não, desculpa, o ano passado, 2017, nós perdemos 194 pessoas. Este ano, nós já temos mais de 100 vítimas, ou seja, um número muito alto para perder vidas de pessoas jovens aqui em Goiânia. Agora, a palavra-chave é falta de conscientização. As pessoas têm que conscientizar, igual uma conduta desta, se tivesse cumprido a sinalização, teria poupado essa vida. Então, é uma questão de conscientização mesmo. Delegada Nilda Andrade, obrigado pela participação da senhora, boa tarde. Boa tarde. Pois é, eu quero alertar você que não respeita semáforo, você que acelera demais, você que chega no sinal de pare, você atravessa. Olha o que aconteceu aí. A pessoa que não respeita, mata no trânsito. Esse é o resultado. Não existe morte no trânsito porque, ah, aconteceu isso. Não, é porque alguém não respeitou a legislação de trânsito. Então, é muito importante que você, você que é motorista, tenha consciência, tenha respeito, porque o seu respeito vai salvar uma vida. Não como esse caso que nós mostramos aí, claramente, a pessoa não respeitou o sinal de pare e acabou matando uma pessoa.